Hoje aqui na sala nós temos um módulo dispositivo chamado lazeres e sociabilidades, mas originalmente esse espaço aqui era uma sala de visitas, aqui as pessoas eram recebidas ao entrar no Casarão Galote, tinha essa em outra sala, eram duas salas de visita, e o diferencial dessas salas aqui é o forro, o forro aqui é muito bem trabalhado, é todo em madeira, uma coisa que hoje em dia as casas já não possuem mais essa característica, quando você vai uma casa com o forro trabalhado ou teto a laje geralmente é de gesso, e aqui não, é toda em madeira talhada, e no restauro foram feitas ferramentas especialmente para reformar as peças que foram trocadas, então foram feitas facas de alvenaria especialmente para esse forro, só foram usadas para isso também, que estão aqui na exposição essas facas até hoje, então isso foi feito há mais de 100 anos atrás, imaginem o trabalho, o cuidado, o esmero que a construção dessa casa necessitou. Aqui nós tratamos um pouco da vida cultural de Tijucas, um pouco da nossa vida nos clubes, bandas de música, times de futebol, vários temas ligados a essa área cultural tão rica que nossa cidade foi um berço de muitas curiosidades. Primeiro nós poderíamos falar aqui dos clubes, Tijucas possuía vários clubes, ali no final do século 19, início do século 20, vários clubes foram sendo criados, alguns com vida curta, outros com uma vida bem mais longa, até a metade do século 20 era muito comum essas associações recreativas. Aqui na cidade a gente pode citar assim bem rapidamente o Clube Aliança, que ficava no bairro da praça, o Clube Renascença, que ainda existe e fica no bairro da praça, hoje tem um time de futebol aqui da cidade. Clube 15 de novembro, que fica no próprio bairro 15 de novembro, e o clube mais conhecido que é o Tijucas Clube, que era o clube da elite de Tijucas. Era lá que ocorriam grandes bailes de carnaval, na verdade todos os clubes faziam bailes e todas as vezes concorriam, que tinha a rainha mais bonita, a festa mais brilhante, carnaval, mas o Tijucas Clube, por ser esse clube mais ligado à elite, era um clube que reunia essas pessoas de classe mais alta e tinha essas festas mais conhecidas na cidade, que até pouco tempo atrás ainda realizava bailes de carnaval em seu interior. Um outro clube interessante aqui para a história da cidade é o Clube 13 de Maio. O Clube 13 de Maio nasce a partir de uma reação dos afro-brasileiros que aqui moravam, porque no Clube dos Brancos, que eram esses clubes que eu citei aqui, alguns deles, os negros eram proibidos de entrar. Eles não podiam participar dos carnavais e das festas, então eles criaram o Clube dos Negros, que é o Clube 13 de Maio, que ainda existe em Tijucas, ele fica ali na Rua do Governo, próximo do centro da cidade. O Clube 13 de Maio então era essa reunião da cultura afro-brasileira ali, do carnaval próprio, festas próprias, que diziam que eram ótimas e os brancos queriam entrar, então era muito comum ter brigas no Clube 13 de Maio, muito devido a isso também. Aqui na sala nós temos várias fotos ligadas a esses clubes. As principais festas dos clubes era a festa de fundação do clube e o carnaval. O carnaval de rua em Tijucas não era tão forte, então esse carnaval acontecia dentro dos clubes. Esse fenômeno era no Brasil inteiro. Também nós temos bandas de música, várias bandas de música aqui na cidade marcaram a época. A primeira banda documentada assim a origem é a banda Perseverança, ela foi fundada aqui em Tijucas em 1914 pelos Galote. Eles patrocinaram essa banda, comprando todos os instrumentos e essa banda foi fundada praticamente aqui no Casarão Galote. Já que o Benjamin tinha o costume de chamar músicos para tocar nas festas aqui da casa. Lá em cima na varanda, que a gente vai conhecer em breve, nas próximas etapas do vídeo, lá em cima tem duas varandas e as bandas tocavam ali a noite inteira. Quando uma banda tocava e cansava, a outra continuava. E com o tempo deu origem à banda Perseverança. Uma outra banda muito conhecida em nossa cidade é a banda Sociedade Musical União Tijuquense, que fica bem no centro da nossa cidade. Ela ainda é ativa, é uma banda dos anos 50, a sua fundação, e ela vem passando por gerações. E é muito bacana porque ela participa de vários eventos da cidade, 7 de setembro, Fecha do Divino Espírito Santo, aniversário da cidade. Sempre temos a presença marcante da banda União Tijuquense. E a banda é composta por pessoas de várias gerações e que torna muito mais bonito o seu espetáculo. E hoje ela tem aulas para jovens de qualquer idade, sem custo, o que é muito legal de se falar aqui na cidade. Nós temos essas preciosidades, essas preciosidades em Tijucas. Nós podemos destacar aqui ainda a própria Rádio Vale. Temos aqui alguns equipamentos da Rádio Vale, que não foi a primeira rádio de Tijucas. A primeira rádio que nós temos conhecimento é a Rádio Difuseira de Tijucas, que não existe mais. Mas hoje em atividade nós podemos citar a Rádio Vale, que é uma rádio que já tem algumas décadas de existência aqui nessa cidade. Elas nos doaram aqui alguns objetos da época da fundação, que eles tinham ainda mecanismos com válvulas, coisas que hoje em dia não se vê mais. O jornal impresso em Tijucas tem uma presença ainda mais antiga. O nosso primeiro jornal impresso foi o Campeão. Ele foi editado em 1885, ainda no tempo do Brasil Império. Era um jornal republicano, bem na época do Império. Isso explica um pouco sua vida curta. Aliás, vários jornais em Tijucas surgiram e sumiram muito rapidamente. Mas o Campeão realmente foi um dos que teve vida mais curta realmente. Nós temos aqui uma cópia do primeiro, do número um do Campeão. Em Tijucas não temos nenhuma cópia desse jornal. Eu consegui essa foto. Nós fomos lá na Biblioteca Pública do Estado, lá em Florianópolis, e conseguimos tirar essa foto. Temos vários outros jornais, como por exemplo o Município, a Região. Mas hoje, em atividade, o jornal mais antigo é o Jornal Razão. Ele foi fundado lá nos anos 90 e vem até hoje trazendo informação para a nossa cidade. Jornal Impresso, que também hoje já tem sua versão digital, as plataformas aí da internet. Também aqui nós podemos destacar, dentro dessa vida cultural, o cinema. Tijucas teve o primeiro prédio que serviu de equipamento para cinema e teatro, que é o nosso cinema e teatro Manuel Cruz. Nós temos aqui uma foto quando ele era bem novo. Esse prédio foi construído em 1925, na época em que o cinema ainda era mudo. Então, vai aí uma curiosidade. Nesse cinema, exibiam-se filmes, como por exemplo o Charlie Chaplin, que era o ator mais famoso na época. E esses filmes eram mudos e preto e branco. Então, uma forma de animar o filme era ter uma orquestra que ela tocava ao vivo no decorrer do próprio filme. E aí essa orquestra animava, ela tinha que estar em sincronia com o próprio filme. Então, era bem interessante essa época, por isso tinha essa característica do cinema. E um outro detalhe é que muitos filmes eram curtos. Então, numa sessão, numa noite, tinha três, quatro filmes. Você pagava lá um bilhete, entrava e curtia vários filmes. Muitos deles bem curtos. O cine teatro, ele entra em decadência ali já nos anos 30. E já nos anos 40 já não tem mais nenhuma atividade ligada a cinema nele. O próprio prédio é vendido, ele deixa de pertencer à família Cruz. E ele passa a ter várias funções no decorrer das décadas, até que ele entra no século 21 já abandonado. A partir da segunda década do século 21, essa edificação já está entrando no processo de ruínas, que vai se acentuar ali, principalmente a partir de 2014, 2015, começa a acelerar ainda mais, até chegar no apogeu desse processo triste, que é o desabalamento de parte da fachada, algumas vezes atrás. Principalmente em 2019, que marca esse período em que a fachada dele está se perdendo. Estamos perdendo o primeiro cine teatro de toda a região. Não só de Tijucas, mas de todo o vale aqui, de toda a nossa região. Então, fica aí esse destaque. Tivemos outros cinemas. Tivemos também, por exemplo, o Cine Lose, que hoje ele... O prédio onde era o Cine Lose, hoje, é a Igreja Universal do Reino de Deus. Bem ali próximo do Dinossauro, bem próximo do Blue Brasil, é a Igreja Universal. E naquele prédio funcionou o Cine Lose, que foi o nosso maior cinema aqui da cidade. Ele teve uma vida bem longa. Ele funcionou até os anos 90, o Cine Lose, que marcou a época na cidade aqui. Era um cinema, digamos assim, chique. Há relatos, há crônicas escritas sobre ele, de como as pessoas se arrumavam para ir ao cinema. E, por fim, aqui na sala a gente pode citar também os times de futebol. Tijucas teve, na sua história, e ainda tem vários times de futebol. O nosso clube mais conhecido e o maior deles foi o Clube Tiradentes. Hoje ele está parado, o time não está em atividade. Ele ainda tem estádio aqui no centro da cidade, mas está cedido à prefeitura. E aí vai uma curiosidade. Vocês sabiam que o primeiro jogo noturno de Santa Catarina foi feito em Tijucas? Pois é. Foi feito aqui em Tijucas, mas não foi com o Tiradentes. Foi o Esporte Clube Tijucas que recebeu como visitante o Marcelo Dias. E aí eles fizeram esse primeiro jogo noturno em 1934, aqui nessa cidade. E aí eles fizeram esse segundo jogo noturno em 50 anos. Foi.